A Sol Começando Ó Deus, perdoe esse pobre coitado Que de joelhos rezou um bocado Pedindo pra chuva cair sem parar Ó Deus, será que o senhor se zangou? E só por isso o sol se arretirou Fazendo cair toda chuva que há Senhor, eu pedi para o sol se esconder no tiquinho Pedi pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nasceu uma planta no chão Meu Deus, eu não rezei direito, senhor me perdoe Eu acho que a culpa foi desse pobre Que nem sabe fazer oração Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água Dele pedido cheinho de mágoa O sol inclemente se arretirar Desculpe, eu pedi a toda hora pra chegar o inverno Desculpe, eu pedi para acabar com o inferno Que sempre queimou o meu Ceará Oi, que maravilha! Bom dia, meu Piauí, bom dia Brasil, bom dia você que está aí com a gente Sempre nessa domingueira maravilhosa Está só começando o Nossa Terra Esse programa que abre as porteiras para qualquer tipo de música Seja valsa, seja samba, seja boi, seja forró Tem qualidade, desfila aqui no nosso terreiro Aqui nessa televisão, gente Que pega em todos os 224 municípios do Piauí E em 80 deles entra somente ela Por isso é que ela é chamada de Antena 10 A Poderosa Porque faz TV do jeito que você gosta Não é não, Nossa Terra? Bom dia, meu filho Buenos dias, companheiro Como é que está na vida, meu tio? Bom demais, meu companheiro Tocou no final de semana, antes e ontem e ontem Graças a Deus a gente não para, né? A Pâmela também está para se lascar e ganhar dinheiro Podemos rachar o dinheiro? Rapaz Eu tenho que mandar uns pagamentos lá para Brasília Para o João do Banjo João do Banjo, esse cara, meu amigo Quero mandar um abraço para você Meu querido amigo João do Banjo Para a Renatinha Para todo mundo aí da casa do Dr. Laís Que está sempre fazendo Daqui a pouco, né? Daqui a pouco Eles vão estar lá, tocando lá as cantigas Tem gente de toda qualidade Daqui a pouco a gente conversa com você Algum recado, meu filho? Quer começar o programa? Só mandar um abraço para todos os terezinenses Que estão nos assistindo agora Aham E dando esse prestígio ao programa Nossa Terra Na poderosa Antena 10 Tu está feliz? Graças a Deus Ave Maria Pâmela, está feliz? Com certeza E por que a questão feliz aqui está calada desse jeito? Ninguém está triste? Não sei, né? Bom dia, careca Está com medo Ninguém está com medo Está triste, não É triste, não, né? Sem medo, perdeu o emprego Tristeza não paga a conta nem arruma a namorada Arruma, não Vai cantar para a gente aí o grande Almin Sater Na Cantiga da Semana Almin Sater Essa viagem não é ligeira Ninguém tem pressa de chegar A nossa estrada é boiadeira Não interessa onde vai dar Onde a comitiva esperança Chega já Começa a festança Através do Rio Negro E é Colândia e Paiaguas Vai descendo o Piquiri O São Lourenço e o Paraguai Tá de passagem, abre a porteira Conforme for pra pernoitar Se a gente é boa Se a gente é boa Hospitaleira A comitiva vai tocar Moda ligeira Que é uma doideira Assanha o povo e faz dançar Moda lenta Que faz sonhar Onde a comitiva esperança Chega já Começa a festança Através do Rio Negro E é Colândia e Paiaguas Vai descendo o Piquiri O São Lourenço e o Paraguai Tempo bom que tava por lá Nem vontade de regressar Só vou ter e me vou confessar É que as águas chegaram em janeiro Descolamos um barco ligeiro Fomos pra Corumbá É, minha gente E depois de você ver Esse show aí Que foi Palm Satter Eu quero dizer As atrações que vão Caminhar por aqui hoje Com a gente Nós vamos receber Taiguara Bruno Esse cara que é vencedor De festivais Nós vamos receber Leandro Alelafi Aqui cantando Os seus forrós Das antigas Vamos receber Vali Night, Tayro Vali Night Ah, Natália Te deu um Vali Night já? Mas só pra tomar Uma cervejinha Depois disso Não tem mais negócio De Vali Night E vamos receber também Um amigo meu O médico Cardiologista Lá de Brasília Mas não sei se ele é Mais cardiologista Ou poeta Prozador Ele vai bater um papo Aqui com a gente E por enquanto Nós vamos conversar Com o Taiguara Bruno Bom dia Cabavei Bom dia Rapaz disse que tu Tá proibido de entrar Em festival Que tu ganha tudo Quem dera se eu ganhasse Tu ganhou o Chapadão Né? É assim O importante é participar Eu já ganhei alguns festivais Sim E todos os anos Eu me inscrevo Essa foi Por onde eu comecei E assim Um festival Um ano sem festival É verdade Tu é da onde Tá agora? Eu sou carioca Tu é carioca O que foi Então a música inédita Que é um projeto novo Que eu tô fazendo Já esse ano De música popular Música autoral Chama-se Sobrenatural Vai lá garoto Manda ver Leia os versos Que você me fez Confundir os limites Da paixão e lucidez E o medo Que apavora Ameaça acordar A virtualidade real Ouço a voz Que inspira Encontrar a paz E até algo mais Que me faça tão bem Quanto a você também Isso tudo é coincidentemente Sobrenatural Oh, ya, 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 ya Seria melhor O mundo inteiro seria Bem melhor O mundo inteiro seríamos nós Ouço a voz que me inspira O sonho colorido O amor comprometido Escrito Nas estrelas Outdoors E camisetas E no inbox Que eu deixei Pra você Leio os versos Que você me fez Encontrar a paz E até algo mais Que me faça Tão bem Quanto a você Também Isso tudo é coincidentemente Sobrenatural Oiaia, oiaia Como a fotografia Como a fotografia Que você postou E apostou Que eu nem ia notar Se aquele beijo Fosse feito Pra mim A versão Legal Taiguara, qual é a proposta musical Ou não tem proposta Do Taiguara? De composição, diga autoral É, na verdade assim Eu sou compositor E faço Não tenho uma coisa Definida não Definida É, definida Então assim Eu sou mais conhecido Pelo rock and roll Então como a proposta Era voz e violão Aí eu aproveitei Pra fazer Canta na noite É assim Eu toco mais Projetos, festivais Projeto Boca da Noite Agora dia 9 Exato Pode divulgar Vai ser rock and roll Vai ser voz e violão Vai ser voz e violão E a gente toca também Na noite Faz MPB também Agora to fazendo um novo projeto Agora que é MPB Que mistura autoral Com músicas populares CD ta saindo por ai Como é que ta? Já tem um disco Já lançado em 2013 Em 2013 E to fazendo To definindo esse novo disco Já essa nova etapa Quais são os seus Essa turma Quem te inspirou? Quem te inspirou? Porque uma hora você lembra Renato Russo Outra hora você lembra Os Paralamas Uma hora você não lembra ninguém Lembra o próprio Taiguara Como é? Pois é assim É meio uma mistura de tudo Assim eu Eu já Vivi em muitos lugares Assim Muitas cidades Estados Acabei trazendo assim Uma influência Dessa Dessa trajetória Mas A música Brasileira Dos anos 80 É a minha maior Inspiração Vamos cantar mais uma Sim Vamos cantar mais uma Essa eu vou cantar essa música Aproveitar a regionalidade do programa É bonito né? Essa casa Vou aproveitar que você falou nessa casa Quero falar que é a melhor casa Teresina do Piauí Que chama-se Água de Chucalho Tem essa regionalidade aqui no cenário Na comida No atendimento Eu tô sentindo até falta do chucalhozão Que não botaram aqui hoje Fantástico É aqui que nós gravamos nosso programa É aqui que você tem uma área climatizada Um atendimento maravilhoso Uma comida sensacional aqui no Água de Chucalho Tu gosta de Água ou gosta de Chucalho, meu filho? Eu gosto de Água e de Chucalho De Água e Chucalho? Eu venho pra cá todo domingo pra ver Todo domingo pra ver no Água de Chucalho Gosta de balançar o Chucalho? Tá bom Tu gosta de balançar o Chucalho? Às vezes Tá aí fora, Bruno Canta pra gente mais uma Vamos acabar com o negócio da moleca A gente vai pra gente estar cantando Essa música É um shortzinho? É uma coisa assim? É meio um baião assim Baiãozinho Entra aqui e eles acompanham O nome da música é Alto da Felicidade Ela foi vencedora de festival tipo Chapadão Vencedora também de um festival de clipe lá em São Paulo Que foi um clipe que eu produzi aqui Que todo o cenário de Teresina e tudo mais Vamos cantar! Vai que eles perseguem! Vai que eles perseguem! Vai que eles perseguem! É um apoderoso... É um acorno, adorado, aquilo no nosso mundo É, uma poderosa... Fazendo o nome do jeito que você pode! A todo povo lutador, povo guerreiro Que leva a vida na raça, na lata, na cara, no chão A todo povo sofredor, a nossa gente Que é do mundo semente de gente, de mente, coração E Piauí, e Maranhão, cubrai vossos filhos do sol do sertão E Amazônia, e Serratão, os olhos do mundo no nosso pulmão E Parnaíba, e Riboti, guardai vossos peixes do longo ferão E Senharense, e Bacabal, somos o futuro do bem e do mal A todo menino sonhador, todo herdeiro Dessa receita de massa que estraga o miolo do pão A todo novo salvador, toda cidade Da grade, morros e grades, da cruz que carrega a imagem do cão E Corcovado, e Zona Sul, o sol do Equador ilumina o Brasil E Paraíso, e Tropical, do meio do norte de Neandertal E Capixaba, e Carajás, escondei vosso ouro de Cotez e Cabral E Carradinha, e Chapadão, somos o futuro do bem e do mal E Brasileiro, Planalto Central Os dentes de quem já chorou no final E Burguesia, e Capital E Socialismo em noites de Natal E Terra, Brasilizou o mundão de meu Deus Somos tão fortes quanto o Europeu E Aramó, Chavante Esquimó Presente e futuro que o passado esqueceu Presente e futuro que o passado esqueceu Presente e futuro que o passado esqueceu Que cantiga! Como é o nome dessa cantiga? Alta da Felicidade Belíssima, belíssima, belíssima como é também, meu maestro Esta camisa que eu estou vestindo aqui Vamos mostrar aqui, fazer o merchan aqui Esta camisa, meu querido, sabe de quem é? É da Avenir Roupas e Acessórios Ali na Avenida Gil Martins, pertinho do Detran Olha, meu irmão, até minha mulher disse que eu fiquei mais bonito com essa camisa E tem vários tipos de peça lá Vende marcas como polo, lacoste, holister E vende muito mais sapatênis, camisas Camisas lindas, manga comprida, camisas polo, camisas Assim como esses meninos gostam de usar Essas camisas bonitas E tem roupa feminina também Meu amigo Vinícius Soares Sua loja é fantástica É a nossa parceria aqui Avenir Roupas e Acessórios Bem pertinho ali do Albertão Meu amigo, eu sempre admirei seu trabalho Você é fera como compositor Você é um cara tranquilo Entra no festival Assim como quem não quer nada Termina abocanhando o festival Parabéns pelo teu trabalho, viu? Agradeço o espaço E admiro também o seu trabalho Também essa oportunidade que você dá Para quem está começando a fazer o trabalho E para quem já está fazendo também Eu acho uma obrigação Quem tem um microfone e um espaço Tem que dar para quem quer vencer Ele já foi no meu programa de rádio? Mas ele vai na semana que vem Semana que vem Nós temos um programa também Na 91.9 Teresina FM A melhor FM de Teresina É um programa assim como esse Nossa Terra Lá é muito legal Obrigado, Diolinda Guiá Obrigado, Nicole Obrigado a todos vocês Mas eu vou tomar um café Tomar um pouco d'água Tomar uma cajuína E se você sair daí Você vai perder Vamos encerrar Com o meu amigo Taiguara Bruno aqui Os 10 mandamentos Os 10 mandamentos A música é parceria minha Com o Ravel Rodrigues Música Piauí Manda ver Perdoe o meu Da ilusão De ter mais a mim Do que a você Preciso de mostrar meu amor Venha ver a paz que isso causa em mim O dia hoje não terá fim Cor do sol e luar Céu e luar Desejo teu amor Desejo teu amor guardado Para que eu nunca, nunca mais Possa me fazer duvidar Preciso de mostrar meu amor Venha ver a paz que isso causa em mim Hoje será sempre e jamais Tu fica lindo amanhã Tchau Tchau Tchau